Música Liga o acto confronto e a dili laran, nebe acontece foin lalaisne. Parte Kram foona samada ba a organização arte marciais no arte ritual Sira. Ligusi halau encontro formal ro líder Sira. Gestor Comissão Regulador Arte Marciais Kram, João Cabralba, jornalista Sira, a fim remata encontro e a salão Conferência Sensei, Antigo Comarca Balide de Lê, quinta-feira, loran, ronulo, recém, rád, fulano, agosto, tinané. João informa, Kram Durantenei, halau on esforço, apoio arte marciais Sira, leu rússi formação, hanessan sensibiliza lei arte marciais niã, no ensazerarássic secretário e a nível nacional. Enquanto o crime nebe arte marciais Sira comete, fora a rússia atividade, karantin Sira, inclui iedalan público, hoidenei Kram foona competência ba a segurança, tamba iha lei arte marciais Sidao autoriza halau crime, iha perturbação público, wangira usa uniforme ne e contra lei. Kram halau, kurantenei, a minha atividade, mas a minha apoio na foto de informação Bacira, hanessan sensibiliza lei arte marciais, e o nabar caso crime nebe marciera comete, da la vara, ne fora a rússia atividade nebe marca, sira halau e ventuga, iha paten rantejera, no mos iha dalam público, idané, amemos, foa competência ba a segurança, tamba iha lei arte marciais Sidao autoriza halau crime, iha halau perturbação público, idané, moz, quando usa uniforme, halau a sangria, ne contra ele. Além de ne, Krammos socializa ona, ba arte marciais iha território tomak, mesmo que balon se deu compreende didiak, maibé Kramnafati enkoko socializa regulamento, ba iha arte marciais Sida. Reportagen Celestina, Falo Televisão Timor Pós. Falo Televisão Timor Pós.